Pega! Paula, 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 paula da natéria É uma temática, o ar, por um momento Pega, pega, pega Paula, 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 paula da natéria E tô desço, 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 desço dessas cadenas Pega, 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 pega Quente que quente que quente pegou Esse é o vizinho, rabão, piranha, escuta essa Tem babado não nega Mateus Reider É só muita Aturo Susa com Careca Esse é o DJ Ramon É o brabo da puta Fora V timing Só paula, paula, paula Só paula da natéria Ele falou Pega Quente, 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 quente pegou Esse é o DJ Ramon, piranha, discuta, essa é a aula da xaxaca e toda essa cadela